Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são Morte Permanente em Jogo, Jogos de Verão de Overwatch, Netflix, compra editora de quadrinhos A expansão de Horizon Zero Dawn e Android 17 em Dragon Ball FighterZ Bom galera, como vocês podem ver, eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, aqui na casa da minha Então eu não tive tempo de jogar o Hellblade, mas o Damiani pegou aqui e eu joguei, a gente jogou tipo uns 40 minutos de jogo O Hellblade, assim, quando o jogo começa é interessante, o problema é que ele demora muito para começar O início do jogo, sei lá, a primeira meia hora, assim, vou falar a verdade, até o primeiro combate O combate é irado, mas até chegar no primeiro combate é muito chato o jogo Assim, é um pouquinho de tempo só, eu não joguei mais do que isso, mas aquele iniciozinho é um saco Espero que o jogo embale e fique melhor depois Porque assim, o inicio eles ficam contando uma historinha, mas eles contam de uma maneira que eu acho que é chato É chato, é só, é chato Mas depois que vem o combate o negócio fica maneiro Então, a dica é, se você quer jogar Hellblade e você pegou o inicio e achou muito chato Aí, aí, continua, que vai ficar melhor E o jogo que eu vou falar agora é sobre o Hellblade Porque eles tem uma mecânica nova, que assim, o jogo que saiu hoje, então tá meio controverso Porque tem gente falando que isso é mentira e que já tentaram e não dá certo Mas é assim, toda vez que você morre no jogo, o seu corpo vai apodrecendo E se você morrer quantidade X, vai chegar num ponto em que você vai morrer de verdade e vai dar game over E se você quiser voltar, você vai ter que jogar desde o inicio Os saves que você fez são apagados Loucura isso Eu acho assim, eu acho sensacional esse conceito Isso não existe mais em videogame há muitos e muitos anos Mas eu acho excelente esse conceito Eu acho que poderia ter O que eu acho também é que, por exemplo, que jogos faziam isso no passado? Tipo, o Sonic no passado era assim Se acabasse os contínuos de suas vidas, game over, você tinha que voltar desde o inicio Só que tinha como você ganhar mais vida Então, eu não sei, porque eu não joguei Hellblade ainda Mas se talvez tivessem coisas no jogo que você pode fazer Pra recuperar a podridão e poder morrer mais depois e tal Tá ligado? Uma coisa assim Pra dar equilíbrio também, né? Eu acho o conceito muito foda E eu quero jogar Hellblade, mas lançou hoje, eu tô em São Paulo Quando eu voltar pro Rio, eu vou jogar Bom, galera, Overwatch anunciou seus jogos de verão Eu também, como... Saiu tudo hoje Saiu o Hellblade Saiu os jogos de verão do Overwatch Já saiu o Mega Man X2 Acho que já saiu o Mega Man X2 que eu ia falar E saiu a Stellar no Injustice Saiu tudo isso quando eu não estou em casa pra gravar Mas quando eu voltar, vou gravar tudo isso Mas então, saiu o Overwatch E os jogos de verão voltaram Teve um trailer muito maneiro Taca aí Lúcio, se apresentando pro jogo É isso aí Gol de craque Viu isso? Bela jogada Fique de olho nos céus Bem no alvo E vai rolar a festa Aumenta o volume Um 10 perfeito Vamos tentar acompanhar, tá? Eu sou o cara Nada como o cheiro de carvão pela manhã Respeite o chefe Acompanhem a partida Bom galera, Overwatch sempre legal É sempre a hora de voltar ao Overwatch quando eles lançam o evento Eu vou brincar Mas as skins estão muito iradas Caraca, o que que é? O que que é o Soldado 76 De tiozão do churrasco, gente? E o Ripper de motoqueiro? Cara, ficou maneiro demais, cara Blizzard perde a linha de ser bom Na moral Bom galera, uma notícia bombástica Essa semana que pouca gente Pode ter passado batido por algumas pessoas Mas não aqui Que o... A Netflix comprou a empresa do Mark Miller Que é a Miller... Não estou comendo mais? Miller World Que é uma empresa de quadrinhos Tá? E aí ele fala o seguinte A Miller World foi comprada pela empresa do entretenimento mais legal e empolgante do planeta Disse o Miller em texto publicado em seu site oficial Ele comenta também A Netflix é o futuro Não poderia estar mais emocionado em vender os negócios a eles Preparar tudo para filmes e séries fantásticas que planos vão fazer juntos É como entrar para a Liga da Justiça E mal posso esperar para começar a trabalhar com eles E galera, para você entender o que que essa empresa fez Ele foi o cara que escreveu O criador da Guerra Civil O criador de Kingsman também Se você não viu Kingsman Moleque, vai ver Porque é maravilhoso Então tem muitos personagens interessantes Eu conheço Kingsman e obviamente Guerra Civil Mas tem muitos outros personagens desse universo que eu não conheço E se for na pegada de Kingsman Kingsman é incrível o filme Recomendo a ver, vai sair o 2 agora Então é o Netflix querendo ter a sua própria rede de super-heróis Então vamos ver as séries que vão sair Netflix cada vez, toda hora, sempre evoluindo Sempre trazendo coisa nova Netflix é brabo também Bom galera, foi anunciada a data de lançamento da nova expansão de Horizon Zero Dawn Que pra mim é um dos melhores jogos que a gente já teve Esse ano, como vocês sabem eu zerei ele completo aqui no canal Temos um teaserzinho pequenininho, taca aí PS4, for the players Galera, a expansão se chama The Frozen Wilds Que é a primeira expansão, não sabemos se terá outra E vai sair dia 7 de novembro Como se novembro já não estivesse cheio demais de jogo Mas tudo bem Dia 7 de novembro, a gente sabe que é o Horizon Zero Dawn exclusivo para o Playstation 4 Vai ser uma pegada de inverno Pelo menos você vai estar numa área nova que só tem gelo Com a Eloy de novo, claro E a gente tem que ver como é que vai ser O preço, a pré-venda está em R$61 Dependendo do tamanho, vale a pena Não sei quanto vai ser o tamanho desse jogo Ah, e quem é assinante da Playstation Plus paga R$46,12 Preços extremamente razoáveis se você for ver o preço de jogo aqui no Brasil Eu estava esperando que fosse mais de R$100 Porque sabe como é que são as coisas no Brasil Mas não, para quem for assinante da Playstation Plus R$46 Para quem não é assinante paga R$61 É, eu... Isso é que eu gostei desse preço, achei um preço bem razoável Bom galera, para finalizar nós temos aí o anúncio de talvez mais um personagem jogável No Dragon Ball FighterZ, né, que é o Android 17 O ator que interpreta, que faz a voz do Android 17 no anime Comentou que ele estaria... Teria feito, né, voz para o Android 17 para o jogo O que é muito interessante Esse jogo, eu já falei muito dele aqui Porque eu realmente estou pilhado para esse Dragon Ball FighterZ Vou esperar para ver Bom galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! E aí 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 E aí